Obrigada. Põe aqui, por favor. Boa noite, gente. Cheguei na hora. Puts, correria. Ai, estamos assim aqui também. Conseguiu entrar agora. A gente não tem suporte porque o pessoal... O pessoal sai cedo, né? Então, a gente está aqui com o Carué. Olha aqui, o Carué. Oi, Carué. Boa noite. Oi, que saudade. Prazer, Miro. Oi, Carué. Boa noite. Oi, Miro. Oi, Karen. Beleza? Como está com você? Estou bem. Isso aí. Oi, Elisete. Que bom que você está aí. Então, nós só estamos montando ali os outros dois cantadores. E aí a gente também só temos nós, né? Só temos palestrantes. Nós vamos fazer uma live de nós pra nós. Mas não faz mal, a gente. Ah, eu divulguei. Está do mesmo jeito. Espero que as pessoas entrem. É, eu também. Acho que uma coisa que da divulgação podia ter ficado melhor, só que era... É fácil falar isso agora, mas enfim. É a senha. As pessoas... A senha devia estar no chamado, né? Porque quando a internet pede uma senha e a senha está aqui só no card. Ah, é. É. Mas tudo bem. Vamos que vamos. Não, não. Sempre as coisas acontecem como a gente quer. Mas enfim, vai ser legal. Vamos lá. A maioria das vezes, não. A gente vai gravar, né? E depois a gente fica aqui com esse material, né? Certo? Mas só tem seis. Alguém entrou? Um Sérgio Leite entrou. Opa! Oi, Sérgio. Oi, Rose. Aqui a internet estava tão ruim hoje durante o dia que eu fiquei morrendo de medo de não conseguir. Meu, a gente vai fazer um evento dia 12, né? Lá em Jacareí, dia 12 de agosto, que é o Seminário da Diversidade Sexual. A gente está com um problema seríssimo com a internet. Vai ser um evento híbrido com pessoas de outros estados e a gente vai ter que contratar uma internet particular e não usar da prefeitura, porque a prefeitura não tem mão de suporte a fazer. É, então, Miro, a gente fica meio refém, né? Hoje eu estava morrendo de medo. Falei, ah, só falta a internet ficar ruim e a gente não conseguir. Mas foi bem, entrou bem. Vou deixar o Carué já sentar aqui, eu vou ficar ali do ladinho, tá bom? Assim vocês vão batendo um papo aí. Quem é Sérgio Leite? Oi, Sérgio, tudo bem? Oi, tudo. Eu sou um aluno do Dr. Roberto, ele me passou o link da reunião. Ah, que legal! Que bom que você entrou. E eu estou fazendo o meu TCC, minha monografia em cima de Team Sex. Então, daí ele me ele pediu para acompanhar, para aprender um pouquinho com vocês. Eu vi a sua apresentação, que legal que você está aí, que bom, feliz. Obrigado. Tá, então daqui a pouquinho a gente, acho que começa. Sim. E aí E aí E aí E aí Tudo bem, Karen, Miro? Oi, tudo bem? E aí, tudo bem? Estou bem melhor já. Fiquei ruim dessa vez. Minha terceira Covid? Juro? Pois é. E eu estava lendo, eu fiquei um tempo sem me atualizar, mas aí eu estava lendo que a Omicron é super reinfectante, né? É. E as pessoas que eu conversei, que tiveram dessa vez, que é todo grupo da minha faculdade, ninguém está sendo internado, nada. O pessoal está ficando ruim. Todo mundo com vacina, tudo. Ai, e essa semana é a semana de pico de Covid. Você já teve? Eu acho que eu nunca tive. Todos os testes que eu fiz deram negativo, então eu acho que não, não tive sintoma. Quando eu tive sintoma, eu fiz o teste e deu negativo, então provavelmente não era. Mas eu estou a louca da vacina. Eu vou no posto uma vez por semana, eu tomo o que tem. Agora chegou a nossa vez, né? De tomar a segunda dose de reforço. Já tomei na sexta-feira. Eu estou aí, evitando. Tem casos menos graves, né? Se tiver... Mas eu tenho uma coisa ruim, eu tenho asma, sabe? E eu faço uso de corticóide inalatório todo dia. Eu ainda tive a sorte de não pegar ainda, né? Também já fiz. Não, eu me mantenho ainda aí, meio que... Já não rolou comigo, ainda bem. Apesar que a minha companheira teve semana passada, ficou aí uma semana, ele morando no mesmo apartamento, a gente ficou meio fazendo um... Ficando um no quarto e tal, fazendo todas as estratégias. E aí... Mas eu ainda não. Já fiz, acho que... Cara, já fiz seis, sete testes, algo assim. Porque é protocolo lá do serviço, sabe? Mínimo sintoma, você tem que obrigatória fazer os testes aí. Mas ainda não peguei. Na nossa reunião do dia 2, eu estava arrastada. Deu para perceber, cara? Nossa senhora. Deu. Ai, coitada. Eu não dava conta daquela reunião. Mas tudo bem. Nós fizemos e conseguimos mudar a data para uma data boa para o Mírio, que é quarta-feira, dia 22, vai ficar às quartas. Mírio? Tá bom, ótimo. Deixa eu fechar aqui o... Eu desço muito. Eu fiquei bem mal da vacina, dessa vez. Ficou? Fiquei. Eu nunca tive nada com as vacinas. Eu não sei se o meu corticoide dá uma inibida nessa vacina. meu colega médico ali pode me dizer também o que ele acha. Eu também sou pediatra, viu, Caruê? Sou pediatra e sanitarista. Ah, legal. Eu não sei se as minhas doses... Eu faço todo dia duas bombadinhas de alênia. Não sei se isso diminui um pouquinho a minha resposta. Acho que não, mas não sei. Porque é a minha terceira Covid. Não estou conseguindo. Eu tenho sido em fevereiro. Eu tive três também. Você teve três também? Eu acho que é mal de pediatra e sanitarista, viu? Eu não acreditei nessa vez. Eu vim trabalhar. Eu fiquei mal segura e terça. Vim trabalhar quarta e quinta. Aí, na quinta, a gente tinha a reunião, a Larva, eu vi. Aí, a Nina que insistiu muito pra mim isso. Não, nem ia fazer o teste. Aí, terminou a reunião, eu vi o teste, era positivo. Achei que não era. Eu tinha tido em fevereiro. Caramba. Muita gente. Conta pra ela que agora foi a Dani pra casa. É, eu sei. Ela tá te ouvindo pelo microfone. Ah, é, tá ligado ali. Agora, a gente vai pegar a varíola do macaco, que vamos mudar o nome, coitado dos macacos. Pois é, tá chegando. Ah, eu tava assistindo agora, até demorei pra entrar, porque eu tava assistindo a Band, eu fico quietinha em casa, só assisto coisas assim. E aí, estavam dizendo que na Europa, agora, tá tendo muito, muito laboratório clandestino. que tá tendo 52 novas drogas por semana. Vai conectar, já teve isso. E a catinona é a mais feita, vai ser drona, né? Deixa eu fazer um desculpa, interromper. Porque tem umas pessoas me perguntando pela senha toda, e tá dizendo que não tá conseguindo entrar. Vocês precisam autorizar alguém? É. Peraí. Como link, a pessoa já deveria conseguir entrar. E aquela senha? Ela precisa colocar a senha ou direto o link? Não, se ela clicar no link, tem que ir direto. Mas aí, se não der certo, entrar no link... Tem a senha. Tem a senha. É, parece que o link tá indo direto. Não, não vai direto, não. Vai direto, não. Deixa eu escrever a senha. Ah, faz favor, por favor. A senha é 756281. 756281. Isso. Foi. E aí dá pra passar pras pessoas. Onde? 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 E agora, porra? Onde? Amanda? É você? É a nossa... Oi? Ah, não é outra Amanda. Não, acho que não é outra Amanda. Qual que é a senha? A senha... 756281. 756281. 808... Exigiu a senha. 756282. Ai, que chato. Não, as pessoas que quiserem entrar, não vão falar o que você viu. E aí eu mandei um link. Pode usar, porque eu não vou conseguir, então. A gente pode fazer um caminhar aqui. Chate ali, que ficou melhor. Mas por que que sumiu? Não, ele vai abrir. Não, ele vai abrir. Até assim tem que ficar grandão. Ah, também nove. Tá melhorando. Estou orando. Ai, que a gente não sou eu. Uhum. Você vai abrir o outro lá? Eu vou. Deixa eu sair do... Daquela do... Espera aí. Onde eu tenho que ir aqui? Tá bom. 10 pessoas. Ah, dentro! Oi, Andréia. Que bom! Beba! Que bom! Que bom! Você pode mexer aqui também, hein, ó. Caroleira. Ó. Pode mexer aqui, ó. Vai pra lá, vem pra cá, aproxima. Ó, aproxima. Close nela. Close nela. Close nela. Vamos falar, vamos combinar isso, então? Vai. Ó, Karen e Miriam. Peraí, peraí, peraí. Não, pode falar. Ó, Karen e Miriam. A gente tá conversando aqui sobre a hora que a gente fala. Não. A Ivone vai começar introduzindo, introduzindo a questão do GT. Depois, eu pensei em passar pra Karen, né, primeiro. Depois, primeiro, depois pra mim. Certo, Ivone? É, eu pensei nessa ordem. Vocês acham que tudo bem? Tá legal? Então tá. Então tá bom. Nós estamos em 11 pessoas. Oi, José. Patrícia? Eu não sei se a gente teve algum probleminha aí pra entrar, pras pessoas entrarem. Não sei se também é o horário que não favorece muito. Enfim, a gente divulgou bastante. Eu esperava que a gente tivesse um número grande de pessoas, né? Mas pode ser que... Pode ser que... Oi, Patrício. Oi, Ivone. Ai, eu... Tudo bem? Eu tô no meio de um atendimento. Se a paciente entrar, eu saio e volto mais tarde. Tá bom, tá bom, tá bom. É que eu acho que tá pedindo a senha. E as pessoas, às vezes, se atrapalham, sabe? É, então, e o Mírio tá falando que no cardzinho a gente não colocou a senha, né? Acho que colocou, sim. Eu peguei no card. Tá no card, não tá na descrição do evento. Não tá na descrição, é isso mesmo. E as pessoas, às vezes, se confundem, porque olha só o card, aí na hora que tá pequenininho, eu tô jogando a tua senha. Entendi. Então tá bom, é. Estamos aprendendo, né? Tem uma questão do login, é que depende de como é criado o evento, é isso que eu tô orientando uma pessoa aqui que tá tentando entrar pelo celular. Tem que fazer o login no Zoom, primeiro, e aí depois entra no link da sala. Eu entrei direto, cara, e eu tô no celular. Mas você já deve estar logada no Zoom no seu celular, e aí na reunião já entra. Entendi. A gente fez uma formação agora só sobre Zoom, esses dias, e criamos as mais diversas situações pra gente tentar entrar em reunião, porque tem essa questão. Tem muitas configurações que quando você entra pelo celular, às vezes não dá. É, o Zoom tem essa coisa de ser seguro, mas ele é chatão, né? A gente... Enfim, eu tava falando aqui, né, que não sei se é o horário também, nós estamos em 12 pessoas, na verdade, a gente divulgou bastante, esperava que a gente tivesse uns 50 pessoas, pelo menos, aqui, né? Vamos começar, né? É, vamos começar, né? Vamos começando. Só vou esperar um minutinho que o Anderson foi ali buscar uma água, só um pouquinho que ele... ele se esforçou pra dar tudo certinho, e agora que eu fui ele beber, buscar uma água, e a gente começa, tá bom? Tudo bem? Acho que eu vou começando, hein? Bom, é... Pra nós, que somos aqui do GT, né? O Carué trabalha aqui no CRP, né? Depois ele vai se apresentar adequadamente, bem bonitinho. Só queria falar um pouco por que que a gente pensou em fazer essa live hoje, né? Nós tomamos o GT, então, aqui, Carué, a maior parte das pessoas que estão aqui são do GT, né? A Susan, o Milho, a Andrea, a Karen, a Rosi Minhoz, a Elisete, que tá ali como o Paulo Junqueira, a Amanda também, né? Do Edney, e acho que é isso, né? E o que que acontece? O que acontece? A gente tá desde novembro, falando um pouco sobre, sobre a questão do quimio sex, né? Falando um pouco sobre redução de danos, e a intenção desse GT era que a gente pudesse produzir conhecimento nessa área pra pensar estratégias de prevenção pras pessoas, né? Que usam aí o sexo químico. É um grupo grande, é um grupo bem grande, eu até coloquei aqui pra falar pras pessoas, mas como a maior parte somos nós que nos conhecemos mesmo, mas é um número bem grande de pessoas que estão aqui no nosso GT, que vão falar só as instituições. Então, a gente tem pesquisador da USP, né? Tem a Andrea, que é pesquisadora, e que tem muito conhecimento nessa questão de redução de danos, de drogas. A gente tem pesquisador da USP, pesquisador da Fiocruz, tem o Programa Municipal de Jacareí, tem sociedade civil no grupo, tem vários infectos, alguns deles que entraram um pouco, mas alguns, né, que estão lá. A gente tem as ONGs representadas, a Aborda e a Águia Morena, que é lá do Mato Grosso do Sul. A gente tem o Augusto, que é influenciador. Gente, estou de mal com o Augusto, porque ele marcou uma live hoje no mesmo dia, no mesmo horário. Estou de mal com ele até o segundo momento, tá? Então, a gente tem o Barong, também que é uma ONG, que é representada aqui pelo Paulo Giacomini, que é da parte de comunicação. A gente tem aqui o Edley, que tem bastante pessoas, né, que participam. Então, tem o Ministério da Saúde, lá, o Departamento de Condições Crônicas Infecciosas, tem representante do programa de Santo André, programa de redução de danos de Santo André, de hepatites virais, e é isso, né? Então, a gente tem várias pessoas, eu não vou citar nomes, mas tem representante da Saúde Mental do Estado e tem representante de Mato Grosso do Sul, tem de vários momentos. tem da Postório na Rua, então, a gente tem um grupo bem diversificado, não vou citar nomes para mim não esquecer de alguém aí, alguém ficar bravo, mas a gente tem um grupo bem diversificado, que está acompanhando as nossas reuniões desde novembro, e a nossa intenção é que a gente possa ter, como produto dessas reuniões, a gente ter, daqui a pouco, uma forma de poder atender essas pessoas que aparecerem no consultório, o que perguntar, o que falar, o que propor, que a gente possa ter estratégias extra-muros e que a gente possa acessar essa população e a gente possa ter ações de prevenção, que a gente também possa ofertar, que a gente tenha uma campanha de comunicação, em que a gente possa ter estratégias que sejam interessantes para os jovens, não aquela coisa de um folhetinho, também vamos ter um folhetinho, mas que a gente possa ter podcasts, vídeos, que a gente possa ofertar como uma forma mais próxima, de chegar com mais efetividade nos jovens e tal. Então, a nossa proposta é essa, fazer a live hoje é algo que a diretoria técnica do CRT vem pedindo para a gente, que a gente falasse para as outras pessoas, que a gente está acontecendo isso, para a nossa conversa não ficar só aqui dentro do nosso grupo, mas que a gente pudesse conversar com outras pessoas sobre esse momento, sobre até onde nós chegamos. Então, um pouco é isso que nós vamos fazer hoje. pedimos para a Karen falar do trabalho do Adelaide, de como eles estão encontrando, dos achados, das estratégias, pedimos para o Miro falar um pouco como é que a gente, em termos de redução de danos, como é que a gente traz essa questão da redução de danos para a estratégia do Kimsex, e pedimos aqui, então, para o Carué fazer as considerações do que é, como aparece, e também, como é que a gente pode trabalhar essas questões. Nosso objetivo maior é que a gente possa ter ações de prevenção e que a gente possa construir um conhecimento, ter um conhecimento, que a gente possa fazer pesquisas, que a gente possa produzir conhecimento nessa área. rapidamente é isso, porque a maior parte das pessoas que estão aqui estão no GT e conhecem esse assunto, né, super bem. Se alguém tiver aqui que entrou agora, que quiser fazer alguma pergunta, fica à vontade, rapidinho, não tem problema de fazer agora, às vezes a pessoa faz uma pergunta agora, né, e continua. Ah, que legal, esse Patrício de Barros, ele está falando aqui no chat que lê de São Luís do Maranhão, olha que legal, que bacana, olha onde chegou a nossa live, bacana, seja bem-vindo, Patrick. Bem-vindo, Patrício! É o boi, vamos dançar o boi! Que legal, tá? E ele está perguntando aqui como entrar no GT, se é super bem-vindo, a gente manda aqui as orientações no chat, tá bom? Então, seja bem-vindo, obrigada por nos prestigiar, e eu vou então passar a palavra para a Karen, tá? E a gente pode ir fazendo esse papo, nós estamos em poucas pessoas, então dá para a gente conversar um pouco, dá para a gente bater esse papo, tirar dúvidas, fazer uma coisa bem tranquila, bem assim, bem livre, vamos dizer assim, tá bom? Então, Karen, a palavra é sua. Obrigada, Ivone. Primeiro, queria dizer que eu estou super feliz de estar aqui hoje, da gente estar construindo isso junto, também estou super feliz que o Carué está aqui, faz muito tempo que eu estou falando, cadê o Carué, cadê o Carué? Porque também foi uma das primeiras pessoas com quem a gente trocou sobre isso, né? A primeira vez que eu ouvi falar, inclusive, de quem o sexo, foi com o Carué, acho que 2018 foi isso. E a gente sempre trazia esse assunto de novo e agora, finalmente, eu acho que a gente está conseguindo olhar para isso com um cuidado específico que, né, que esse assunto merece. Então, estou muito feliz de a gente estar aqui hoje. obrigado a todo mundo aí também do CRT e do GT todo que está aí, né? A gente está fazendo reunião em outro horário e também está aqui de novo na live, acho que isso mostra também como a gente está comprometida, né, com esse trabalho. A gente tem tempo? Vocês me dão um toque? Quanto tempo? Tá, obrigado. 5, 10, 15, 20? Só para eu me orientar aqui também. Está comigo que fechou. A gente pensou de falar uns 15, 20 minutos e aí, porque aí é um tempo que depois dá ainda para a gente fazer uma boa discussão no final, tá bom? Você acha que esse tempo é suficiente? Sim. Só me dá um toque quando eu estiver perto do fim para eu não me perder aqui. Tá bom, tá bom. Obrigada. E aí, só falando um pouco da história, né, de como a gente chega aqui enquanto é de lei, né? Então, o primeiro contato que a gente teve, de fato, com esse assunto foi lá em 2018, quando a gente estava executando um projeto que era voltado para a população LGBT com Carué e com o grupo do Nudes dessa época. E aí, até em algum momento, não lembro a data exata, Carué, a gente fez uma um seminário, uma aula no CRT sobre isso, nem se chamava no ambulatório, a gente nem chamava isso. A gente nem chamou de Camp Sex, né, essa aula que a gente deu, mas era de uso de droga, sexo com aditivos, alguma coisa assim, porque também acho que é uma coisa que a gente pode discutir, o que que a gente está chamando de Camp Sex, se a gente vai diferenciar ou não, o que que a gente vai diferenciar e por quê, que eu acho isso uma coisa importante da gente discutir, sim, o que que a gente está chamando de Camp Sex. E aí, a partir dessa minha entrada aí na coordenação de projetos voltados para a população LGBT, em redução de danos, né, a gente chega em algumas coisas, algumas cenas bem particulares e o Camp Sex é uma dessas cenas. Eu queria começar, assim, falando que a gente não pode esquecer nunca, né, que a gente está falando de pessoas, né, e para as pessoas que praticam pensando nessas pessoas, então, o nosso foco não é tanto em qual droga que usa, né, tem as suas particularidades de via de administração, são coisas importantes, mas que sempre a gente está falando sobre as pessoas, então, não dá para a gente construir, né, estratégias ou conhecimentos sobre isso sem considerar essas pessoas, os relatos, as experiências, as demandas delas, então, acho que esse GT que a gente está participando, está considerando isso também, isso é uma coisa que está sendo muito positiva, inclusive, eu como, né, uma pessoa, membra da sociedade civil, né, do Edlei, do Centro de Convivência Edlei, que é uma instituição que trabalha há muito tempo aí junto com as pessoas que fazem uso de álcool e outras drogas ou que são afetadas pelas políticas de drogas, a gente sempre preza por essa prioridade que, né, o que vem de demandas e até de tecnologias das próprias pessoas que praticam que já trazem para a gente uma série de conhecimentos aí. Então, acho que isso está sendo considerado, está sendo escutado, vou falar um pouco também do que que a gente está trabalhando nesse GT de resultados práticos que estão sendo bem interessantes, por exemplo, no apoio, né, do CRT com as nossas práticas, antes da gente fazer muitas elaborações teóricas ou escrever projetos, a gente já está atuando com as pessoas diretamente e a demanda urgente é já acolher essas pessoas que estão vindo procurar a gente para esse cuidado e o CRT está apoiando a gente assim de forma bem concreta, né, com insumo e com várias coisas que não eram insumos do nosso dia a dia, da nossa prática, então a gente não está com nenhum projeto, né, com financiamento exatamente para isso, então o CRT está dando esse suporte que é muito importante para nós, com insumos desde seringas até luva, enfim, né, tudo que a gente precisa para trabalhar e de uma demanda dos usuários, então está bem interessante, né, a gente está em várias frentes, dentro desse GT a gente tem sub-GTs, né, que são para ações extra-muro, para desenvolvimento de protocolo de atendimento, para capacitação, ensino e pesquisa, se eu esqueci de alguma coisa vocês podem me ajudar aí, comunicação, então a gente está trabalhando em diversas frentes ao mesmo tempo e não deixando para trás, né, quem é o nosso foco, que é, que são as pessoas que estão fazendo essa prática, então eu estou bem empolgada com isso, é de lei como um todo e a gente tem também aí o privilégio de recentemente, para o é, nem sei se você sabe, mas de estar na cena, então a gente foi requisitado para estar na cena, tem redutores que estão fazendo essa ponte, para a gente também preservar, né, um pouco a privacidade das pessoas que praticam, a gente não está indo fazer campos na cena em si, mas já abrimos esse canal de comunicação e de confiança deles virem procurar a gente para trocar ideia, para trocar seringa, para falar sobre as questões que estão aparecendo aí, que não são novas, não são uma novidade para a gente, mas a gente estava com essa, um pouco dessa dificuldade de ter pessoas redutoras de danos que estão na cena, então agora a gente está mais próximo disso e aí, como todas as cenas, todos os campos que a gente abre, a hora que abre uma porta, né, essa demanda vem com muita força e muita quantidade e aí a gente começa a pensar e atuar na prática, a partir disso também, então, começaram a chegar demandas de outros lugares e outros lugares indicando o Adley para acolher esses usuários, isso assim, pensando que a gente não tem um outro espaço específico para acolhimento de chemsex, então, as pessoas estão procurando e estão indicando o centro de convivência, que é um lugar que não depende de burocracia, nem de cadastro, enfim, como é um serviço de saúde, que também pode ser, às vezes, um pouco aversivo para as pessoas procurarem, a gente tem mais essa possibilidade de fazer um acolhimento com baixa exigência, né, Andréia? Não sem exigência nenhuma, mas as pessoas podem chegar, simplesmente chegar, do jeito que elas estão ou querem e elas estão chegando, então, isso é muito bom, mas a partir disso também a gente precisa pensar em como lidar com as outras demandas que não cabem, né, a redução de danos só, mas em conjunto com a redução de danos, que é o que o CRT e os médicos, tanto infecto quanto psiquiatras, né, são muito necessários, saúde mental, prevenção, e também estão chegando a partir desses consultórios ou de clínica, também está chegando para a gente essa demanda e a gente está pensando e construindo junto isso. O que eu queria falar, então, é um pouco de como a gente define, né, o que que é o KEMSACS e... Oi? Nossa. Oi, Robson, eu acho que o seu mic abriu, não sei se você quer falar, não sei sem querer, mas eu não consigo fechar daqui, tem que ser vocês aí Carué, se você conseguir. Então, a gente vem estudando também a história do KEMSACS, como isso chegou até aqui, isso é uma coisa que não dá para a gente ignorar mais, como eu disse, não é recente, nem no mundo e nem no Brasil, mas a gente ainda estava pateando como falar sobre isso, e acho que na pandemia isso veio à tona, como várias as outras questões, tanto veio à tona em forma de divulgação, né, de dados, de pesquisas sobre isso, não sei se a gente tem como quantificar o quanto que isso aumentou ou não aumentou durante a pandemia, a gente acha que sim aumentou, ou se isso só ficou mais visível agora, acho que o Carué também pode dar uma contribuição aí, se vocês conseguirem fechar o áudio aqui do Robson, por favor, acho que está dando uma interferência. Obrigada. Então, não sei se só aumentou, mas provavelmente sim, porque não foi só no Brasil, mas que isso ficou mais evidente e que a gente resolveu então encarar, de fato, que isso acontece e acho que a pandemia trouxe muitas coisas ruins e algumas coisas boas, principalmente para redução de danos, que foi o fato da gente usar estratégias de redução de danos para lidar com a pandemia, né, então isso ficou mais nítido, acho, para todo mundo que isso pode ser aplicado para qualquer tipo de risco, tanto de transmissão de vírus, quaisquer tipos de vírus, enfim, ou com o compartilhamento de, pelo modo de transmissão dos vírus, né, a gente acabou tendo que lidar com estratégias de prevenção e isso se estende para as substâncias e práticas sexuais também, então eu acho que de uma forma geral todo mundo começou a se familiarizar um pouco melhor com a redução de danos nesse lugar e de que não é só sobre o uso de substâncias, mas é sobre como as pessoas se relacionam, então, por exemplo, para evitar a transmissão de covid, a gente usa máscara ou a gente não compartilha um utensílio para fazer o uso de drogas fumadas, né, então não é só sobre a substância, é sobre o compartilhamento de coisas que podem trazer outros riscos de transmissão tanto do coronavírus quanto de outras coisas como hepatites virais, por exemplo, então acho que ficou um pouco mais permeável aí a cabeça das pessoas para entender que essas práticas se estendem a vários contextos e tiram um pouco mais do foco da droga, né, porque parece que antes as pessoas falavam que redução de danos era só para uso de substâncias, mas não é sobre isso, né, é sobre outras coisas também e também sobre as vulnerabilidades que cada população tá, né, dependendo dos seus contextos. Então, pensando no chemsex, a gente, no Edlay, a gente discutiu bastante e, por enquanto, a gente achou que um posicionamento, né, sobre o que a gente vai definir como chemsex é uma coisa que vem do próprio David Stewart, que foi quem deu esse nome para essa prática e de uma reivindicação que ele faz muito de que esse nome significa muitas coisas, não é também só sobre quais são as drogas, mas é essa combinação, esse tripé do chemsex que considera a questão de gênero, né, que são homens, gays ou HSH ou bi, enfim, com uma determinada, algumas determinadas substâncias, sim, e o sexo, né, que também é particular para essas pessoas, então, não é só sobre práticas sexuais, nem só sobre aquelas substâncias e nem só sobre gays, mas é sobre essa combinação toda que é uma cena que pode ser bem específica com demandas específicas. e aí o que a gente vê, claro, que tem modificações, a gente conversa com pessoas de outros países também que praticam chemsex, a gente vê que tem especificidades, né, formas de uso, que combinações de substâncias essas pessoas trazem, no Brasil a gente tem algumas particularidades que é um pouco diferente da Holanda ou de Portugal ou dos Estados Unidos ou de outros países, mas a gente tem coisas em comum, né, que são as pessoas que praticam e que tem questões, né, então, tanto de saúde sexual como de saúde mental, como, né, de dependência ou de uso ou de abuso de substâncias e das ISTs, né, da prevenção. E muito das coisas que chegaram para nós foi que, como essa população já sofre muitos estigmas por conta da sexualidade, do HIV-AIDS e do uso de substâncias, o uso, né, da substância vem por último, essa hierarquia de preocupação, agora falando, né, do que chega pelos usuários, né, geralmente eles chegam pela prevenção e no interesse de ter esse cuidado, né, da prevenção, da transmissão das ISTs e HIV e hepatites. Então, é um canal que a gente também aproveita para introduzir os outros debates. Então, não sei quanto tempo eu já falei, mas eu queria também deixar para a gente discutir, não falar muito, mas é isso, né, que chega para a gente essa questão da preocupação com a prevenção, com a prevenção das ISTs, HIV e hepatites e a partir daí a gente constrói esse vínculo para poder pautar as outras coisas que também são demandas que muitas vezes não são explícitas, mas que a gente sabe quando a gente vai se aproximando mais de que acontecem essas coisas, né, por exemplo, as consequências da saúde mental, não só do uso de uma substância em si, mas do que representa, né, essa prática do quem sexe na saúde mental de pessoas que muitas vezes já têm questões por conta dos estigmas e das histórias delas em relação à sexualidade. Isso se soma e aí pode potencializar alguma coisa que seja mais prejudicial. Acho que só para finalizar essa primeira fala, também entender que a gente foca muito às vezes no problema, ou nas consequências negativas ou nos riscos ou o que pode acontecer de ruim com essa prática, mas que como qualquer uso de qualquer substância, não é todo mundo que tem problemas devido à prática de quem sexe, né, mesmo porque é uma coisa que sempre é trazida como uma prática que abriu portas e que melhorou muitas coisas na vida daquela pessoa. Então, não é só ruim, as pessoas que desenvolvem algum problema ou que tem alguma demanda a mais, né, por conta disso, não são a maioria, mas a gente sempre tem a tendência de lidar com o problema, com a questão, como se a maioria tivesse essas consequências negativas, que é o que a gente faz com tudo. então, ai, usuários de drogas têm mais risco, quatro, cinco, oito vezes maior risco de contrair alguma infecção sexualmente transmissível, mas não significa que todo mundo vai ter esse risco ou que as políticas têm que ser pensadas só nas que têm prejuízo e não em todas que fazem a prática e muitas vezes não têm consequências negativas, mas são tratadas como tal, ou como quem fazem uso de drogas, a gente trata todos os usuários como se eles fossem potenciais vulnerabilizados às consequências desse uso e acaba deixando a maioria então sem informação ou sem esse respaldo que muitas vezes pode ser simples, não é não são coisas muito graves, aí André, essa é ótima, então acho que é isso, gente, pra gente começar aí a pensar pra onde a gente vai. Legal, Karen, foi bem gostosinho, né, eu ouvi. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, de fazer alguma colocação com relação às questões que a Karen traz pra gente, a gente tem uns minutinhos, claro que depois no final a gente tem um espaço que a gente reservou, né, pra uma discussão bem, com todas as apresentações, mas às vezes se tiver alguma uma coisa específica que queira perguntar agora. Miru e Cauê vão falar ainda, né, e aí vai falar talvez dessas diferenças das cenas ou dos nomes, né, sexo químico, sexo, cenas sexualizadas, acho que vai pra gente ir ampliando a discussão, né. Ok, então tá, então acho que eu vou passar então a fala pro Miro, tá, Miro? E aí se vocês nesse meio tempo tiverem dúvidas, perguntas, a gente pode ir tentando falar, tá bom? Vamos lá, Miro, 20 minutos, tá bom? Todo mundo tá me escutando bem, né? Tá legal aí o som, tá sendo bem? André, você tá me escutando, André? Beleza, ok. Rapidamente, eu quero agradecer o convite também, eu acho que eles têm uma importância esse espaço, muito prazer estar aqui, boa noite a todos, todas e todos que presentem, é um prazer estar aqui junto com vocês nessa noite e de até importância dessa temática e realmente de uma necessidade que eu acho que precisamos discutir esse tema, né? Está na hora da gente discutir esse tema mais do que nunca. Meu nome é Miro Rolim, eu sou redutor de danos, educador social, atualmente eu trabalho no programa de HIV&A de Jacareí, cidade aqui de São Paulo, né? Venho de uma caminhada aí da redução de danos, por exemplo, populações vulnerabilizadas e atualmente faço um mestrado na Unifest onde estou estudando a política, as estratégias de redução de danos no atual contexto da política de HIV&A Então venho pensando por aí, partindo um processo histórico e pensando fazendo uma análise, discutindo o que nós temos hoje de redução de danos na política de HIV&A e é mais ou menos esse lugar de trabalhador e também de quem vem fazendo essa pesquisa que eu quero falar e antes de tudo de redutor de danos E aí eu só quero iniciar a minha fala e dizer o seguinte, já que eu vou falar da redução de danos, que a redução de danos é isso que eu vou falar e para mim é importante dizer isso Eu estou falando aqui de um lugar de redutor de danos que atua numa redução de danos que ela é ética, clínica e política Ela tem essas dimensões e é importante a gente trazer essas dimensões dessa rede para pensar principalmente um dos focos meus aqui importantes que é essa promoção e o pensar do cuidado que cuidado é que nós estamos falando aqui E aí também dizer que acho que a minha fala aqui é uma fala muito intratória Eu acho que ela serve muito mais para que junto com todos os companheiros e companheiras dizer que isso aqui é um espaço inicial de conversa que isso aqui tem que ter o caráter de ser um espaço que a gente está iniciando para uma conversa muito maior que deve ser contínua As coisas não devem muito parar aqui e devemos muito empenhar-se na produção de pesquisas e discussões nessas temáticas nas temáticas transversais a essa ideia do sexo químico E aí antes de tudo eu quero falar uma frase de um cara chamado Love Stein que é A ter inter-relações entre sexualidade HIV AIDS e drogas é bastante ampla tensionada e complexa Essa temática historicamente ela vem com uma complexidade muito grande e ela assume outras complexidades como a Karen trouxe também como a Ivana trouxe no início mas a Karen trouxe bem outras complexidades diante dos nossos contextos sócio-históricos que nós estamos passando hoje que é altamente interferido pelas questões políticas éticas morais que está aí permeando a sociedade isso é muito importante para a gente pensar o que nós estamos discutindo aqui e também dizer que a redução de danos é muito bom marcar isso que ela surge no Brasil a onda da primeira onda do Brasil surge justamente em resposta a uma epidemia do HIV AIDS em Santos de 89 e aí é muito legal que agora novamente a Red Solidano está junto nesse momento fazendo essa discussão tendo o seu papel de destaque que eu acho que é muito legal ter então só aqui minha cola certo sobre conceituar o que é o que é M-Sex eu vou deixar para o Caruê o Caruê vai conceituar o que é M-Sex mas o que é basicamente o que é o Teo Stuart fala que é uma mistura de químico e sex drogas químicas e sex é uma visão muito é uma visão importada na qual está sendo utilizada é um termo até que eu não curto muito eu tenho utilizado muito mais sexo químico do que M-Sex na verdade e aí tem que ser até que eu dou uma adição sobre isso mas também como já foi falando anteriormente eu acho que é muito importante a gente não focar essa discussão no objeto droga no dispositivo drogas acho que são conscientes entre a gente até porque existem outras subjetividades outros sentidos envolvidos nesse fenômeno então isso é muito importante para quando a gente vai pensar principalmente a ideia de cuidado quando a gente vai pensar a rede de cuidado porque infelizmente a gente tem certos costumes de focar muito no dispositivo droga como sendo o norteador do cuidado e aí eu acho que a gente tem que ter essa noção que existem outras questões que tem a ver com o sujeito os coletivos processos históricos da vida dessas pessoas e que é importante para que a gente for pensar cuidado trazer isso também à tona e não focar apenas na ideia de que a droga é a questão e livrando o cara de um consumo abusivo ou um consumo indevido ou qualquer forma de consumo que seja para ele está ali resolvendo a questão e não é nesse elemento então é muito importante que a gente amplie o nosso olhar quando estamos pensando em cuidado alguns estudos como é falado aqui infelizmente apontam que existe um recorte de certos grupos que estão mais suscetíveis à vulnerabilização do que em sexo como pessoas que têm múltiplos parceiros HSH gays então esse grupo vem sendo recortado como sendo um grupo que está com mais vulnerabilidade e aí isso também merece concordo que isso merece uma discussão também maior até porque eu acho que existem também outros grupos que fazem uso de substâncias e mais uma vez eu trago essa ideia de que para mim o que em sexo não é determinado pela substância que é usada mas muito mais os sentidos que envolvem o fenômeno para mim é muito mais nesse lugar então outros grupos também fazem uso desse sentido tem outro sentido dos usos e é importante a gente pensar nessa perspectiva acho que a Karen falou muito bem da questão da pandemia então eu acho que só dizer isso que teve a maior visibilidade da pandemia e aí vai trazer qual é o papel dos aplicativos de relacionamentos que também assumem um papel de destaque nesse processo principalmente de acessar substâncias parceiros as relações a gente tem visto quando temos conversado com alguns praticantes de times sexo eles sempre destacam que os aplicativos possibilitaram um maior acesso às substâncias e também uma variedade maior de substâncias e situações então eu acho que é importante trazer para esse debate também qual é o papel dos aplicativos e como é que a gente poderia também discutir com essa ideia das novas tecnologias que interferem nas relações humanas e aí principalmente trazendo dentro desse contexto do quem sexo do sexo químico sobre as drogas eu acho que existe já foi falado que existem algumas drogas e aí tem uma discussão muito grande que se é a droga que determina ou não se é quem sexo eu discordo particularmente disso até porque a gente tem que descolonizar um pouco o pensamento porque muito no norte global se determina em algumas substâncias é que vai determinar se é um recorde de quem sexo ou não e eu discordo um pouco disso porque eu acho que as pessoas também se adaptam as culturas se adaptam às outras substâncias para poder alcançar os seus interesses alcançar os sentidos que elas procuram ali naquele momento da prática então se tem algumas drogas que são algumas substâncias que são ilegais como o GBH metedrona metetetamina que são muito citadas ketamina no Brasil LSD MD cocaína pouca resistência às substâncias que são citadas bastante e aí eu queria chamar a atenção eu faço sempre isso porque eu acho que tem umas substâncias que particularmente a gente está esquecendo de trabalhar com ela que é principalmente o Viagra ou todas essas substâncias legalizadas que também vão estar nesse contexto e também tem provocado uma série de danos para algumas pessoas que fazem certos usos abusivos ou usos nocivos dessas substâncias mas mais uma vez eu volto a dizer a gente tem que ter muito cuidado quando se discutem as substâncias é necessário discutir a substância é necessário discutir os modos de administração dessas substâncias é extremamente necessário mas a gente não pode focar somente nas substâncias como sendo o norteador desse fenômeno ou mesmo o que vai nortear o que a gente vai pensar enquanto cuidado o uso do quimisect ele pode provocar risco mas como também a Karen já disse também pode provocar muito sentidos de prazeres liberdade afirmação bem-estar né e aí também a gente tem que pensar por esse lado e também pensar como é que nós podemos então propor cuidados né e propor também uma autonomia do sujeito diante dos seus desejos e do que ele busca nesse contexto isso é realmente importante e aí pra mim é impossível não discutir isso se eu não discutir por exemplo o que nós pensamos de formação de trabalhadores e redes que vão tratar com essas pessoas que é um dos pontos principais que eu fico pensando né a gente tem toda uma uma rede especializada em São Paulo mas eu também quero expandir essa ideia sair um pouco de São Paulo mas pensar nos interiores em outros estados né como é que nós vamos também discutir essa questão por mais que a gente pense que isso é um fenômeno das grandes cidades não acontece dessa forma também em pequenas cidades também em cidades bem menores acontece também o uso de muitas substâncias as substâncias estão mais é fácil de ser alcançadas né a gente consegue de forma muito mais fácil tá aí as internets pra quebrar essas barreiras de de problema de alcançar e os interiores se conseguem fácil eu trabalho numa cidade interior e eu tô vendo isso no interior e aí como que a gente vai pensar também na formação dessas desses trabalhadores dessas redes no interior para cuidar dessas pessoas que é um ponto muito grande eu considero que a a redução de danos tem um papel fundamental nesse processo tem um papel fundamental pela sua história por todas as suas tecnologias desenvolvidas pela sua capacidade de trabalhar com pares pela sua possibilidade de ter novas discussões e novos territórios alcançar novos territórios alcançar pessoas né que não é não é apenas um espaço clínico mas também levar uma clínica ampliada para outros territórios que não é apenas os serviços e também promover escuta e também informação que circule entre esses recortes proporcionais que são os mais praticos que o que o MSEX então eu acho que a redução de danos é extremamente importante eu acho que nós devemos investir bastante na estratégia de redução de danos junto aos serviços e às redes municipais e também trazer a sociedade civil que faz a discussão por exemplo da população LGBTQI para fazer para fazer essa discussão com as entidades que são de redução de danos para que a gente possa qualificar possa ampliar o saber possa circular isso é extremamente importante né é e aí eu fico pensando né eu vou partir de uma problemática agora vou falar de uma problemática que são algumas barreiras que eu vejo no nosso trabalho principalmente atuando pensando a questão da redução de danos eu acho que é legal trazer algumas barreiras por exemplo eu acho que a rede especializada ela está distante do debate de drogas né isso para mim é um problema e aí precisamos fazer aproximar essa rede especializada de São Paulo e de outros municípios se aproximem dos debates do que vem acontecendo aqui o que estamos fazendo aqui agora é um ótimo exemplo do que podemos fazer é muito bom o que estamos fazendo aqui eu acho que tem pode alcançar bastante gente pode levar bastante ideias para as pessoas mas é importante que a gente traga a rede especializada para fazer esse debate é muito importante né que a gente traga exige estratégia de redução de danos nessas redes por exemplo é importante a gente ter programas de PRD que são os programas de redução de danos nas cidades a gente tem poucas cidades do interior de São Paulo pouquíssimas de São Paulo tem PRD a gente tem que pensar como podemos construir propostas de PRD que conversem com a política municipal de STH e VA para que a gente possa atuar nos territórios e com as populações chaves e pletárias né eu acho que a nossa rede tem um entendimento da questão das drogas um pouco defasado e aí a gente precisa mais uma vez debater com ele para trazer essas novas perspectivas desse fenômeno das drogas os protocolos de atendimento eles são complexos também e aí muitas vezes a gente tem que pensar nos protocolos de atendimento para determinadas populações tem um problema que eu venho observando muito na rede especializada e também na atenção básica quando a gente vai discutir essa questão que é ainda uma reprodução muito grande de preconceitos e estigmas por parte de trabalhadores com as pessoas que fazem uso de álcool e outras drogas e também com população LGBTQI+. E quando você soma isso ainda vai ter um potencializar então os estigmas e preconceitos então é um precisamos discutir isso como eu falei também ausência de políticas principalmente nos âmbitos municipais então precisamos trazer é uma proposta que eu tenho é a rechauração dos PRDs dos programas de redução de danos municipais a gente tem políticas públicas nossas que são altamente afetadas por um moralismo e higienismo nas políticas públicas e isso vai ter um reflexo direto no que nós vamos pensar enquanto produção do cuidado e promoção do bem-estar dessa população e aí são questões que a gente precisa considerar e aí finalizando aqui já indo para que a gente possa depois ir para um debate o que então seria uma proposta no contexto da rede solidão que eu penso o que seria que nós poderíamos trazer constituições de ações estratégicas para as pessoas que fazem uso de álcool e outras drogas no contexto sexual e que aproximam as pessoas da prevenção de serviços de tratamento porque é muito importante que a gente também vá para a rua saia da clínica saia dos serviços temos informações circulando e as pessoas saibam também que existe cuidado para essas determinadas questões eu acho que uma educação um processo de educação voltado para os trabalhadores eu acho que a gente é importante que nós estamos aqui o GT tem esse papel também que ele promoveu uma formação de trabalhadores principalmente no acolhimento na escuta das pessoas e no processo de formação de qualidade transmitir informações de qualidade para as pessoas que procuram eu tenho visto muita gente me procurar porque os caras chegam num CTA ou chegam num SAI e querem informações e os trabalhadores infelizmente não sabem como passar a informação não sabem muitas vezes nem falar do que se trata e isso é extremamente complexo e problemático então precisamos qualificar essa rede de trabalhadores para ter uma qualidade de informação para as pessoas que procuram informações eu acho que também é extremamente importante investir na produção de kits de redução de danos e aí é um debate interessante esses dias um cara do um CTA veio em contato comigo porque ele queria agulhas e seringas para distribuir para um determinado grupo de pessoas e a notícia que ele teve é que ele não poderia distribuir e isso totalmente equivocado nós temos leis que garantem isso a distribuição então é importante que a gente tenha uma produção de kits de insumo com gel preservativos internos externos e agulhas canudos piteiras tudo isso e junto com um material de informativo para que a gente possa circular para as pessoas a gente possa promover esses kits junto à população e isso não vai com nenhum em momento algum contra nenhuma questão de leis isso não vai porque a distribuição de insumo está estabelecida pelo Ministério da Saúde no Programa da HIV AIDS como no Política Nacional da HIV AIDS como uma estratégia de cuidado de redução de danos então a gente só vai fazer aquilo que nós estamos habilitados a fazer também pensar as ideias das hepatites as hepatites virais como também atingir as populações chaves com testagem e também vacinação pela população com a questão de parcerias de redes formais e informais eu acho extremamente importante como já vem feito como acho que a Edilei faz junto com algumas festas trazer também a população quem promove festas quem promove as ações pessoal das saunas dos territórios bares que a população que nós estamos interessados frequenta convive trazer também essas redes para que a gente possa discutir que eles possam abrir as portas para a gente para que a gente possa atuar nesses territórios a gente chama importância isso já vem sendo feito mas eu acho que precisa ser ampliado muito mais eu acho e formação de R&Ds pares e multiplicadores pares eu acho que a gente chama importância de trazer pessoas que frequentam as cenas de sexo químico para que a gente possa dar formação para que eles possam ser R&Ds pares nessas cenas então eu acho que e fazer a discussão junto com essa população já que a gente muitas vezes não consegue acessar essa população principalmente durante o momento dos usos e aí para finalizar aqui a minha fala e aí eu vou um pouco mais só mais além também que acho que tem uma outra discussão que é muito importante já que a gente está discutindo essas questões que são as questões também de posicionamento político e que a gente também enquanto programa enquanto trabalhadores da rede se situar anti-legiotofóbico antiproibicionista que a política hoje de álcool e outras drogas do Brasil é uma política extremamente punitivista é uma política que cria barreiras é uma política que impede que a gente promova cuidados para quem precisa então é necessário também que a gente se posicione de uma forma radical contra a atual política de drogas então a política proibicionista ela também vai incidir nessa questão do sexo químico de forma prejudicial eu acho que vou encerrar por aqui e aí a gente vai parte depois para uma conversa se tiver alguma questão obrigado pela atenção gente o Miro traz várias questões aí né que vai fazer da cabecinha da gente assim né de de questões então acho que se ninguém tiver nada a gente passa então para o Carué e né e depois abrimos aqui o nosso debate tá bom vou passar para o Carué tá bom boa noite pessoal eu sou Carué eu trabalho aqui no CRT da STA de São Paulo aqui eu trabalho como médico no ambulatório de HIV sou pediatra trabalho até no adolescente jovens e também no ambulatório trans né saúde integral de adolescentes jovens trans e tô feliz de estar aqui tô feliz desse jeito acontecer de ver esse tema né que eu e a Karen discutimos ali no chão ali da comunidade tá tomando uma proporção institucional né isso aí é muito importante né você ver um fenômeno acontecendo e ver que não há resposta e é bom ver essa resposta se construindo e é bom tá aqui também é vendo esse encontro né esse ponto de encontro entre nós no mundo do sexo né digamos assim simplificando e o mundo das drogas né esses campos aí discutindo como em outros momentos como vocês trouxeram aí do campo da da epidemia de AIDS e aí houve um afastamento né ao meu ver agora a gente precisa se encontrar de novo pra discutir pra se auto né se mutuamente polinizar nessa discussão e eu vou trazer questões aí opiniões sobre definição né que a Karen salientou que é importante a gente trazer vou falar um pouco também de epidemiologia vou falar um pouco de de substância específica mas antes eu queria falar um pouco sobre os vieses né muito bom ter sido precedido porque sempre que a gente vai falar desse assunto né tanto no campo do sexo no campo do ex-droga assim nos dois campos tem intensa disputa política né intensa disputa ética né sobre como você se debruçar sobre os temas tanto no campo quanto no outro né as pessoas usam os seus posicionamentos políticos pra disfarçados de técnico né combinar práticas né e e os praticantes né na verdade são contra aqueles praticantes de certa forma de sexo ou de certa forma de uso de substância e se revestem de argumentos técnicos que são alguns políticos e então acho que alguns vocês falaram já de dois vieses importantes né essa questão do viés proibicionista né e que tende a exagerar né dá muito destaque pro uso problemático e dá nenhum destaque pro uso não problemático pro uso benéfico pro uso prazeroso né pro uso responsável enfim como seja e também esse essa o viés LGBTfóbico né esse viés que é patologizante da sexualidade dissidente né que acompanhou aí toda a questão da da história da epidemia de HIV e AIDS e que da mesma forma o mesmo olhar vai tratar do que me segue dessa forma patologizante eu trago outro o viés aí também apresentei outras minhas identidades eu sou também uma pessoa vivendo com HIV e AIDS eu sou um homem gay e essa questão do que me sexo é o que tá na minha realidade né tá no meu entorno social faz parte eu somente vivendo em São Paulo né e agora faz parte da realidade dos meus pacientes eu que trabalhava mais aqui no CIP com articulação com educação agora tô ali atendendo e agora começa a ser uma questão dos meus pacientes então começa a entrar na vida dessas pessoas entender outras perspectivas do do sexo com drogas que a gente tá chamando de quem sexo mas também vou discutir isso eu vou experimentar chamar de aditivos sexo com aditivos que é um termo né o usual não é uma proposta mas é uma experiência aqui sexo com aditivo que é um termo que as pessoas que usam entendem né acho que isso é uma pra nossa definição de escolha de termo acho que isso é importante as pessoas que praticam elas vão entender porque na Inglaterra quem é uma gíria pra droga e sexo é uma palavra certo quem sexo faz sentido pro usuário comum ali aqui pra gente não vira um jargão técnico anglicizado né então na questão dos aditivos essa palavra que traz essa questão de ser uma substância mas também traz isso de adicionar uma camada a mais ao sexo então traz essa essa dupla dimensão aí né dessa questão dos aditivos também tem uma questão importante um viés importante que é um viés relacionado a como se enxerga as pessoas vivendo com HIV porque as pessoas vivendo com HIV no caso desse fenômeno dos aditivos por homens gays e bissexuais homens e gêneros gays e bissexuais é isso a gente vê nos estudos epidemiológicos lá de fora e a gente vê na vida real aqui isso é uma questão muito mais importante na vida de pessoas vivendo com HIV né a prevalência digamos assim dos aditivos sexo aditivado é maior entre os homens gays positivos e entre os negativos e aí nessa discussão quando se fala disso pode transparecer aquela questão da vetorização objetificação da pessoa vivendo com HIV entendida como alguém potencialmente pode trazer uma ameaça ao outro né a pessoa vivendo com HIV como uma ameaça que no limite chega a uma criminalização né quando se leva para o aspecto jurídico legal a criminalização é uma questão que está sempre uma ameaça sempre rondando a vida das pessoas projetos de lei etc então quando se discute quemissex como o locus patogênico para usar uma expressão de um pesquisador australiano Ray C-R-A-C-E eu só passei a referência dele discutir isso de uma fala muito legal então esse locus patogênico aí do sexo aditivado né traz esse medo da transmissão esse medo onde a pessoa com HIV é uma potencial ameaça é o irresponsável é alguém a ser contido a ser criminalizado e o campo do onde a gente começa a ver né aqui no campo do HIV começa a falar do chemisex é nas pesquisas epidemiológicas né médicas sobre transmissão então começa a se valorizar isso como um cenário de possível transmissão do HIV ou de hepatite C né e aí são pesquisadores dessas áreas epidemiologistas que vão trazer começar a trazer isso para os congressos né isso há já 10 anos atrás lá na Europa enfim e tem uma um embora o campo do HIV seja um campo multidisciplinar né um campo profissional um campo de sociedade civil mas é claro que nesse campo quem tem mais voz quem consegue mais enfim mais verba e pesquisa é um médico epidemiologista né então acaba dando um viés aí qual vai ser o discurso dominante nesse mundo do HIV sobre o sexo aditivado e aí começa aquilo né uma ameaça tá se aumentando o potencial aumento das infecções e aí trazem esses dados de oito vezes quatro vezes mais HIV né entre as pessoas que fazem sexo aditivado do que entre as que não usam e aí uma interpretação unidirecional disso ah peraí se tem mais HIV das pessoas que usam fazem sexo aditivado então é porque transmite muito mas na verdade você pode pensar de outra forma pessoas com HIV vão ter talvez questões sociais aí na sua sociabilidade da sua sexualidade né da sua saúde mental da sua enfim das suas possibilidades de prazer que vão fazer com que elas tenham maior adesão a essa prática então entender essa nossa visão sobre o que é a HIV sobre a pessoa que vive com HIV vai também é importante a gente ter isso bem claro pra poder discutir o sexo aditivado e uma questão também que faz que nesse nesse assunto de nesse campo da HIV tem essa proponência desse discurso talvez seja a ausência de a ausência da questão do no discurso de saúde mental então você falar vai transmitir essa é a questão mas peraí aquela pessoa tá tendo problemas tem aqueles que não tem problemas mas tem aqueles que tem problemas talvez o problema que esteja lá pra ele não seja principalmente o risco de transmissão talvez ele já tenha e pra isso caiu há muito tempo talvez ele esteja vivendo um quadro de abuso de drogas dependência depressão de saúde mental enfim então é muito mais amplo do que só a questão da transmissão quando você vai falar das pessoas que estão praticando sexo aditivado em termos de problemas os problemas são outros não são só esses mas não são só problemas como a Karen disse aí toda a questão dos o que que traz benefícios por que que essas pessoas estão aderindo são só pessoas que estão descendo a ladeira na sua vida ou são pessoas que conseguem manter mais estabilidade e aí esse pesquisador australiano é K não é meu nome acho que é Kevin mas é K ele discute isso sobre tem algumas pesquisas achando como na verdade esse uso de drogas essa cena alguma dessas cenas de uso as festinhas as surubas as festinhas sexuais onde se usa os espaços públicos onde se usa onde se faz sexo em grupo e se usa talvez sejam espaços de conexão talvez sejam espaços de 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 resiliência talvez sejam espaços de sociabilidade de pessoas talvez e pode ser o caso de muitas pessoas vivendo com HIV que não tem outros espaços de sociabilidade ou que tem ou que tem barreiras da sua sexualidade e lá sejam espaços então ele compara diz que talvez tem estejam cumprindo o papel essas práticas que o uso do êxtase nas baladas dos anos 90 cumpriu o MDMA que agora está sendo estudado para diferentes transtornos psiquiátricos está em vírus bastante avançado nos Estados Unidos talvez agora tem aquela substância naquele contexto gerou algum tipo de sociabilidade enfim trouxe benefícios para aquelas pessoas então eu tinha que pensar também que pode ter e há pesquisas eu vi uma pesquisa comparando pessoas vivendo com HIV e as pessoas que usavam que faziam sexo auditivado elas tinham uma pesquisa claro uma amostra limitada mas é um resultado interessante tinham melhores índices de sociabilidade de resiliência ou enfim ou de se reconhecer ali sabendo que viver com HIV pode significar um grande isolamento enfim então esses são coisas interessantes a se discutir nesse assunto a gente tem que sempre ir com cuidado e fazer muito preâmbulo para a gente poder antes de chegar no assunto para deixar bem explícito as diferentes visões que estão invasando essa discussão outra coisa também é que foi muito legal ver esse processo da seu Karen aí o Ed Lay começando a trabalhar com LGBT que para mim foi um pouco a ver concretamente essa questão que o campo de álcool e outras drogas reproduziu por muito tempo e pode tender ainda a reproduzir a heteronormatividade da sociedade em geral dos campos de conhecimento como em geral a cisnormatividade também então essas populações LGBT usam mais drogas que eles não LGBT então eles tem que entender porque é muito legal ver você coordenando agora as ações específicas para essa população a gente ganhando essa visibilidade tá beleza dito tudo isso a questão do quem sex eu vou trazer só um pouco da origem disso como eles falaram aí do membro da sociedade civil né lá que trabalha que tem uma experiência no campo que trabalhou com lá em Londres em locais de acolhimento para a população LGBT que usa drogas né então tipo como fosse um CAPSAD específicos da LGBT então com uma né grande conhecimento e entrada nessa população e a partir desses espaços aí e também dos ex-clínicas de saúde sexual que começaram a receber muita gente com problemas foi se percebendo ah tem um fenômeno novo então a questão é mas não se usou drogas com sexo sempre assim a vida inteira né a história da humanidade inteira não se bebia né os bacanais com vinho as bebidas fermentadas de mandioca enfim a maconha sempre se usou por que que ganhou um nome diferente né por que que foi reconhecido lá na Europa na Inglaterra em dado momento como um fenômeno diferente então assim o que se fala o que se falava é que de alguma forma parece que mudou de qualidade e de quantidade né mudou quantitativamente mudou qualitativamente a frequência de uso os danos associados a os danos associados a uso problemático então chegaram substâncias talvez e aí e lá na Inglaterra era o cristal de metanfetamina né que agora é uma nossa realidade o amecedor que eu não vejo sendo uma coisa corrente aqui no Brasil o GHB então substâncias chegaram novas substâncias mudou-se o cenário epidemiológico de substâncias que é um cenário muito mutável claro que as substâncias vão mudando o mercado vai mudando e isso vai enfim pode ter consequências com a qualidade da onda dessas substâncias mas outras né como o Miro falou mudou a sociabilidade com os aplicativos a forma de se encontrar mudou você sai do espaço público de encontro e vai para o espaço privado e você faz começa a encontrar com muita facilidade as redes sexuais se amplificam então esses fenômenos sociais fenômenos de mercado de drogas isso tudo vai gerar um novo fenômeno epidemiológico que começou a se perceber mais dano nessas práticas que se percebia antes e aí o conceito foi viajando mundialmente e as drogas também e como é que isso aconteceu no Brasil a gente começou a usar esse termo bem no Brasil também foi mudando o mercado de drogas mas o Brasil já tinha uma peculiaridade muito importante que é a cocaína como uma droga relacionada à sexualidade muito importante também e que era ignorada durante os últimos 30 anos a cocaína inalada teve a questão da cocaína injetável no começo muito importante mas é pouco no meio que trabalha a sexualidade que é o nosso do HIV é pouco um tema com pouca presença muitas pessoas com problemas com uso problemático e abuso de dependência e aquilo tendo muita consciência sobre a sua sexualidade e algo que a gente não conseguia debater mas aí chegaram as novas drogas e chegou a discussão e a gente começa a ter visibilidade para isso então o GHB chegou era uma droga mais incomum e começa a chegar que é um líquido se coloca na bebida e você ingere por via oral um que dá que é muito apreciado pelo tesão que dá pela resistência enfim mas que também traz danos agudos importantes danos agudos relacionados à depressão respiratória e exige controle de dose e que vai ser diferente naquela pessoa toda uma estrutura de saúde mental e social que consegue usar muito bem aquela substância sem se causar dano daquela outra que não tem essa mesma estrutura e que talvez então o GHB se coloca como uma causa importante de overdoses bem mensurada de lá na Europa mas aqui não porque aqui a gente não vai ter uma vigilância epidemiológica para overdose de GHB então a gente ouve histórias mas não consegue ter dados muito sobre isso esse é o problema outras drogas e o cristal de metalfetamina uma substância que era muito difícil de encontrar no Brasil que era muito cara mas que era um problema de saúde pública já reconhecido nos Estados Unidos há 20 anos muito frequente na população hétero mas também conhecida de popularidade na população gay e na Europa também reconhecida e nos últimos anos aí mudou que começou a aparecer mais e aí a gente não tem pesquisa mas a gente tem a nossa pesquisa informal de aplicativo do nosso bem social do nosso ambulatório e começa a ser produzida aqui provavelmente em laboratórios aqui e começa a estar presente e a gente vê os ícones de aplicativo que antigamente era cocaína e agora muito mais frequente o cristal ou cristal de metalfetamina ou sotino que é uma anfetamina então é mesmo aquela substância que se usava para emagrecer quer dizer que tinha sido proibida que agora retornou como dualide fibroporexa fibromora essas substâncias o cristal de metalfetamina era uma anfetamina que era usado para emagrecer vendida nos anos 60 usado para outras questões também que enfim essa é a versão caseira dessa substância e aí o cristal de metalfetamina geralmente fumado como um cristal um cachimbo de vidro começa a ser usado também na forma injetável então uma forma de uso que tinha se tornado muito rara claro que o pessoal da RD vai poder falar mais sobre isso mas no meio gay isso aí era quase inexistente não se conhecia esse fenômeno nas redes e volta a ser uma possibilidade de prática então trazendo alguns riscos específicos da forma de uso também então isso seria então talvez será que mudou que o fenômeno mudou será que daquela do teco da cocaína de antes do sexo agora mudou o fenômeno será que mudou em quantidade mudou em frequência talvez está mudado em frequência talvez esteja mais normalizado no meio gay o uso talvez o que antes era feito meio escondidas agora é feito de uma forma mais clara e tem os valores sobre aquilo que é mudado e isso vai influenciar a frequência de uso também talvez tenha mudado também em substâncias mudaram de fato as substâncias e talvez seja o suficiente para a gente dizer que agora existe mais potencial de dano então talvez sejam motivos para a gente dizer que sim é um fenômeno novo a gente tem que arrumar um nome para isso discutir melhor e aí aditivo sexo aditivado é uma possibilidade uso sexualizado de drogas é outra possibilidade é um termo mais descritivo que também não dá conta porque qualquer bebê para foder isso é uso sexualizado de drogas mas a gente está dizendo de um específico mas é bom a gente definir quais são as substâncias que a gente está principalmente falando delas tem que definir melhor e bem acho que desafios aí para a gente acho que pesquisa a gente conseguir entender melhor qual é a nossa realidade além desses nossos informantes que a gente tem que nós somos que nós temos mas é importante isso trazer tudo que a gente traz aí para o público acho que a articulação entre meios como a gente está fazendo aqui também concordo com o Miro que isso em si é um meio para a gente avançar e aí aprendi já fui de coletivos a volta da lâmpada e louca de faverência a gente organizava muita mesa depois de algumas frustrações com mesas vazias eu percebi que na verdade o grande lance das mesas são as conexões que se fazem entre aquelas pessoas que estão falando que estão próximas que estão apoiando essas conexões vão ter consequências adiante a união desses campos eu acho que a questão da saúde mental é muito importante o quanto que os CAPs AD álcool e outras drogas estão preparados para receber essa população específica as pessoas gays vivendo com HIV que fazem uso de determinadas substâncias que aí são diferentes por questões culturais eu acho que há uma diferença entre quem é gay e quem é retro claro que todo mundo usa a substância mas acho que por questões culturais até da rede de distribuição ou de valores que se atribuem a determinada substância ou outra os gays são uma cultura específica de certa forma formam uma cultura específica então vão ter necessidades de valores preferências de acesso a algumas substâncias que talvez outros não tenham é importante a gente ter esse lugar e também concordo que o Miro falou da questão das organizações LGBT como essas organizações precisam entrar nesse debate e os aplicativos também qual a responsabilidade desses aplicativos que são empresas aqui atuando no nosso espaço que facilitam esses encontros em discutir substâncias então acho que fico por aqui nossa gente dá vontade de ficar aqui até amanhã né porque cada momento vai abrindo aí um pouquinho a nossa mente né vou dar a palavra pra André que tá ali com a mãozinha levantada e agora quem quiser ir falando vai levantando a mãozinha aqui e vão se colocando que agora a gente tem esse espaço pra isso mesmo Andréia o espaço é seu bom acho que o nosso GT cada vez que a gente faz o GT é show né e hoje aqui nessa foi foi muito legal muito legal mas eu como antropóloga eu sou psicóloga mas meu mestrado foi na antropologia meu doutorado foi na antropologia fico pensando no agora no depois e acho que tem algumas coisas que a gente precisa aprender com o que já vivemos quando a gente trabalhava com o DI eram cenas muito masculinas héteros né eram ou tinha uma população trans travestis na época que a gente acessava também mas era uma população muito rapazes homens cis hétero e a gente falava isso vai chegar nas mulheres de alguma maneira e chegava porque eles transavam com as mulheres sem preservatismo então eu fico pensando nessa nossa cena hoje muito gay mas nessas cenas gays há sempre os homens que fazem sexo com homens há os bissexuais então nós temos que pensar nisso no depois também né pensar nessas cenas como potencial lugares de implementar estratégias de prevenção de alguma maneira estou pensando junto com vocês né queria chamar o que vocês pensam disso né é porque também podemos aprender com com antes né que cenas sexuais de alta performatividade podem também chegar entre as mulheres né as profissionais do sexo como é que é isso queria só pôr aqui pra gente discutir pensando junto alguém mais alguém gostaria de colocar ah Edna entrou que ótimo gente eu preciso de um segundo porque eu esqueci de pôr o cabo no computador pra cabo na bateria tá bom eu posso ir falando um pouco né eu acho que eu sou essa questão da bissexualidade masculina né que é um tema muito importante assim que é um tema eu tava lendo outro dia um livro sobre bissexualidade masculina quarto de Giovanni que é dos anos cinquenta do James Baldwin e é muito interessante como pouco se avançou desde então assim é um grupo ainda muito armarizado com pouca visibilidade e eu acho que tem claro que tá em contato sexual com os gays obviamente mas eu sinto que pode ser uma impressão minha mas esse uso sexualizado de drogas né em conjunto em coletivo no sexo grupal ou isso é um pouco cultural assim no sentido que usem aquelas pessoas não é só o desejo mas tem uma cultura ali que a exune e aí os bissexuais embora estejam transando com esses gays talvez ali nos espaços de pegação pública espaços públicos e banheirões etc não vão estar frequentando tanto esses espaços culturais das festas que são cenas de importante uso mas isso é só uma tô falando de um tipo de cena específico né podem existir várias outras beleza eu quero fazer um comentário muito rápido e pegar uma coisa que a André trouxe assim que eu acho interessante como nós vamos levar fazer circular essa informação na discussão muito que saiu na mídia muito que vem sendo reproduzido nos portais de comunicação e tal tem uma coisa que me incomoda um pouco que é um debate de classe né que é através dessa questão o que é o debate de classe que eu pensei que é essa questão é que localiza muito do sexo aditivado do sexo químico como sendo de um recorte específico de classe da classe média do cara lá e tal que frequenta as festas as boates bem sim mas eu acho que aí no olhar de classe esquece que também nas periferias também nós temos o uso de substâncias para potencializar as performances os sentidos né e aí eu fico preocupado que quando fica localizado muito uma classe a gente acaba esquecendo as outras classes e principalmente os arranjos que as outras classes fazem com outras substâncias para conseguir os seus sentidos e isso eu acho que é muito importante a gente ter essa perspectiva para até mais uma vez eu vou insistir nessa linha de como nós vamos promover cuidado como é que nós vamos poder pensar né que não é apenas nas festas do centro nos apartamentos dos bairros de classe média que está acontecendo as pessoas usando para performar não as periferias estão usando nós temos vários exemplos de festas nas periferias e também festinhas particulares nas periferias então como é que a gente vai acessar também as periferias como é que a gente vai também fazer um movimento de sair do centro classe média branco lá também para as periferias para o gay negro da quebrada que também está fazendo com seus amigos já que a gente está acessando as substâncias e aí algo que me preocupa muito e algo que eu penso muito também e quando eu digo assim nós vemos discutir com essa rede que nós temos né no mundo se foi tão especializada como é que as redes das periferias estão discutindo esse assunto como eles estão chegando para eles acho que é a gente fica muito centrado no centro em alguns aparelhos do centro ou mais conhecidos e esquecendo também as periferias então eu acho que é muito importante a gente ter esse movimento também de estar indo para as periferias fazendo discussão e levando esse debate principalmente a promoção do cuidado Miro acho que você trouxe uma questão que a gente já tem né é um pouco essa preocupação né de até né quando a gente achei bacana que o Karol reforçou a questão das pesquisas né da gente fazer pesquisas para ter mais conhecimento do que acontece aqui com a gente né aqui Brasil São Paulo e essa questão aí das periferias é algo que desde sempre a gente ficou preocupado porque assim fico pensando que efetivamente as pessoas na periferia tem menos dinheiro né do que aquele jovem escolarizado né que tem um emprego bacana tal fico pensando assim eu não sei se vocês tem esse conhecimento mas isso é uma coisa que me incomoda bastante será que a qualidade da droga que esses jovens estão usando é a mesma né isso é uma coisa que preocupa porque eventualmente eles podem estar se colocando num risco acrescido por conta de ter né uma substância que que seja de uma qualidade inferior né acho que isso não sei se faz diferença mas acho que é importante que a gente pense essa questão da gente chegar nas periferias eu acho que eu fico feliz de você ter colocado porque é algo que aqui na prevenção a gente tá focando nisso né de ir de levar as estratégias de prevenção e de estar presente nesses espaços pra promover acesso né pra olhar e ver assim quais são as necessidades a gente tem um trabalho aqui em São Paulo no local não vou ficar falando nomes pra não enfim não identificar mas é um local que a gente faz testagem com regularidade que é de altíssima vulnerabilidade e a gente já tem pego assim sabe já tem descrição de muita mistura de drogas e tal desse universo então isso mesmo acho que a gente tem que não colocar que isso é só de uma de um pessoal de classe média de um pessoal que tem acesso mas que essa questão ela também envolve outras populações e claro que nós queremos chegar nessa questão do cuidado mesmo né como é que a gente se organiza sem julgamentos né sem sem nenhum tipo de né de coerção mas como é que a gente pode tá ali tá presente e fazer algo que que possa beneficiar as pessoas em todos os sentidos né entendendo tudo isso e se colocar entendendo que a droga dá prazer sim que ninguém vai ficar falando que não dá não é e pra gente entrar nesse universo de uma forma mais humana enfim né essas questões aí que a gente da saúde de essas pautas que são nossas a Karen tá com a mãozinha levantada vou passar a fala pra ela tá vamos lá então é muita coisa interessante pra gente pensar aqui né é Carué de novo eu queria te agradecer super porque assim é essa evolução que a gente tá fazendo aí no e revolução que a gente tá fazendo né de lei também contou muito com a sua participação que deu essa força pra gente aí muitíssimo as primeiras ações que a gente fez em questionário e em tudo e todas as discussões enfim foi muito importante você estar com a gente naqueles momentos e sempre é importante quando a gente se encontra eu acho que assim quando a gente pensa na questão que o Miro trouxe né de classe e da periferia acho que tem duas coisas que a gente não pode perder de vista uma é periferia ela não é só geograficamente delimitada né a gente tem a periferia que tá aí né em São Paulo que se mistura geograficamente com outras coisas com outras com outros extratos aí da sociedade de fato o que chega pra gente tá chegando por enquanto são demandas de pessoas que tem um pouco mais de de poder aquisitivo enfim condições mas não só né o que que acontece né se a gente pensar nos meninos gays da periferia como eles fazem pra lidar porque a gente tá falando do camp sex né se a gente pensar que o camp sex tem uma motivação pra acontecer né que não é só uma um uso de uma combinação de coisas esporadicamente se a gente falar né o que motiva as pessoas a procurarem isso e continuarem nessa prática passa pelas questões todas de exclusão social como o Caral já falou né pela sorofobia pela LGBTfobia homofobia pelo racismo por várias coisas que levam muitas vezes as pessoas a recorrerem a uma prática que dá mais possibilidades pra ela né de ter prazer de sair do armário enfim então eu penso que isso não seria diferente pros meninos gays da periferia e que a gente a gente não tem como afirmar essas coisas mas o que a gente vê é que esses meninos muitas vezes eles são garotos de programa também e eles vão pra esses contextos também pra conseguir usar ou pra trocar né assim como eles muitas vezes saem dos bairros deles pra ir procurar um serviço especializado porque eles não querem ser vistos ali ou pegando um medicamento ou passando em consulta enfim então tanto a prática chegando na periferia como ela chega como que ela chegaria já conversei com vários meninos que fazem programa e que eu conheci no Arochi por exemplo que são da periferia e vão pro centro pra fazer isso e falando que assim eles usam o que tem né óbvio que a qualidade pode ser outra mas da mesma forma como a qualidade do acesso que eles tem a qualquer coisa já é diferenciado a saúde a prevenção a informação então não é uma questão só da preocupação com que drogas eles estão usando né mas também isso se reflete ao acesso que eles tem a tudo precarizado né inclusive na hora de ter prazer o acesso deles também é precarizado é eu não eu não sei assim Miro de outros territórios além de alguns territórios geograficamente no centro de São Paulo onde isso está acontecendo ou enfim jardins enfim nos apartamentos na periferia nas quebradas fora do centro eu não sei como está acontecendo isso não sei se Carué tem alguma informação assim que chega ou se de fato as pessoas vêm para o centro para ter esses acessos assim como os outros acessos todos que eles não têm lá mas acho que aí não deixa de ser importantíssimo que a gente chegue lá falando em oferta de cuidado que a gente chegue geograficamente mesmo sendo onde eles fazem a prática mas é onde eles estão no dia a dia e onde eles não têm outros tipos de acesso acho que é isso Patrício você não quer fazer a pergunta ou você não pode falar agora Patrício é um colegão nosso para redução de danos eu não sei se ele não pode falar às vezes não está podendo falar boa noite eu na verdade estou podendo falar olha só eu fiquei muito encantado para variar com as discussões levantadas trazidas algumas coisas eu até coloquei aqui no chat acho que o Miro trouxe a questão da facilidade dos aplicativos tanto para droga como para estímulo as práticas sexuais ontem um adolescente de 14 anos me falava que o o irmão dele de criação estava se pegando no banheiro com cinco garotos e que danificaram até lá a privada do banheiro e a diretora perguntando aí eu deu vontade de perguntar o que que tu estava fazendo lá mas fiquei só ouvindo e tudo então a gente disse nossa as práticas elas estão aí a gente pensa assim tipo o banheirão os banheirões são famosos as saunas são famosas as boates são famosas mas as práticas estão em todos os lugares na escola eu lembro de uma vez pelo saúde e profissão na escola em fortaleza a pessoa falava assim ah porque as nossas crianças e tudo e tal e aí o colega disse assim isso é o que a gente pensa das nossas crianças em casa quando a gente de fato tem essa limitação de perceber o movimento as coisas então eu vejo também eu achei muito bacana o que vocês trouxeram agora tipo as vezes o menino sai da periferia para fazer programa numa sauna numa boate e ele leva já vi meninas travestis na prostituição na porta da boate oferecendo para os garotos que usam droga então eu achei esse universo perfeito eu não sei como é que a gente vai avançar nessa discussão aqui porque aqui no Maranhão aqui em São Luís especialmente a gente não conseguiu ainda ter o movimento LGBTQ a mais muito próximo da redução de danos eles chamam em eventual situação mas eles não vêm para dentro da discussão a gente está agora eu hoje estava na conferência municipal de saúde de São Luís e a gente ia fazer pelo cordel Andréia uma plenária mais livre como o próprio nome é cordel coletivo de redução de danos de experiências livres porém eu disse é melhor esperar um pouco a do município e a do estado para a gente pegar um pouco mais essas pessoas que estão nesses espaços que elas participem dessas conferências porque tem que fazer corpo porque são usuários mas que depois elas ficam jogadas não se chama ela para os outros movimentos então hoje eu conversei com várias pessoas conversei com a defensoria pública e aí eu poxa que legal que a gente está fortalecendo então depois dessas pessoas para trazê-las mais para a próxima do diálogo porque foi bastante citada a questão da saúde mental e eu faço parte fiz parte durante muito tempo tenho uma relação muito forte com a saúde mental e eles não estão preparados para lidar com essas questões hoje uma pessoa um menino do movimento LGBT perguntou como é que estavam os serviços que não atendiam conforme a orientação sexual e identidade de gênero das pessoas e a psicóloga respondeu tipo como se a pessoa que vai buscar ajuda que vai buscar o serviço quisesse forçar o servidor o trabalhador a aceitar a orientação ela não respondeu enquanto um espaço que é laico que é o atendimento público né ela saiu por essa tangente e aí a gente vê que a gente precisa ocupar espaço precisa trazer mais pessoas para o debate né e é sempre uma riqueza muito grande poder ouvir né as experiências às vezes eu lembro de certas coisas que as pessoas dizem ah mas isso é lá de São Paulo né não isso aqui também tem aqui a gente é que fica querendo dizer que é só lá de fora que é só do outro né basta a gente sair basta a gente olhar basta ir para campo basta sentar no bazinho perceber as coisas eu tenho frequentado algum bazinho que eu moro na periferia então eu frequento o bazinho aqui gente isso aqui está sendo um verdadeiro laboratório para mim né porque é lá que eu observo é lá que eu vejo né as cenas acontecendo enfim aí eu não posso falar mais senão eu falo muito tchau beijo para vocês obrigado ai brigada patrícia ai eu queria falar só mais uma coisinha que eu esqueci sobre os aplicativos é assim se a gente não ficar pensando só nas coisas ruins né ai que aplicativo é uma possibilidade de usar droga de achar droga e tal sim é uma facilidade muito mais segura do que ir numa biqueira né e também é um lugar seguro também para se negociar coisas né antes para conversar sobre para falar sobre as práticas sobre a prevenção sobre a droga sobre várias coisas e e talvez né deixar as pessoas um pouco mais tranquilas e mais é é um espaço para pensar né para discutir eu acho que pode ser muito interessante também esse espaço aí como um espaço de de troca de informação e e as pessoas já fazem isso né a gente não precisa ir lá falar que vocês podem não as pessoas já fazem isso e já relatam também é mais fácil negociar o que vai fazer na hora do falando aqui do camp sex né gente só de não de outras coisas mas de conversar e combinar como que vai ser aonde com quem o que vai usar enfim é talvez seja até uma recomendação a gente podia até pensando assim ah é uma recomendação você quer fazer camp sex quer né me indica um um aplicativo um lugar seguro para falar sobre isso ou para combinar o rolê pode ser um aplicativo né de relacionamento é um lugar que isso pode ser pode acontecer melhor do que você falar vai nesse endereço aqui que está rolando uma festa talvez né se for até pelo aplicativo dá para conseguir na hora se quiser naquela hora fazer aquilo mesmo assim ainda tem um passo antes que é ter que conversar ali antes sobre isso né é legal que você colocou isso Andréia você está com a mãozinha a Fabiola está com a mãozinha levantada vou passar a fala aí para a Fabiola boa noite gente é é muito legal estar participando desse espaço né dessa discussão mas eu queria é dar uma reforçada né na questão que a que a doutora Andréia trouxe é do impacto disso na saúde das mulheres né é claro que eu vou falar do meu do meu lugar de fala né que é o lugar da mulher mas assim é o quanto esse grupo também está pensando nisso né de que nós temos sim uma realidade que é inegável e que a gente tem que focar né nossas ações e nossa atenção né a gente tem que colocar luz sobre sobre essa realidade mas que nós temos que pensar sim que em a média e longo prazo isso pode ter um impacto direto sobre as relações é e sobre a saúde da mulher né então como que isso está sendo pensado é nesse cenário né eu acho que assim é reforçar um pouco o que ela trouxe pra gente pra gente pensar nisso nesse espaço é isso eu lembrei o que eu queria falar eu eu sou psicóloga clínica né eu atendo pessoas eu tenho um pouco de dificuldade assim quando as pessoas toda vez que falam de uso de drogas remetem a questão da saúde mental não é todo mundo que usa droga que tem problema de saúde mental não é todo das pessoas que tem problemas um número irá pra CAPES outro número não irá pra lugar nenhum né a gente tem que estabelecer o cuidado nas redes como a redução de danos nos ensinou e tal então eu fico assim bastante preocupada né acho que a gente precisa de fato chamar a discussão pra dentro dos serviços capacitar melhor o serviço Miro tem dito isso assim reiteradamente toda reunião ele fala isso acho que sim precisamos qualificar melhor todos os serviços mas precisamos qualificar também o agente comunitário de saúde que pode investigar uma IST e tal então precisamos talvez trazer mais essa essa discussão sobre o sexo químico sexo aditivado bom eu não sei também qual é o melhor nome qual o nome que a população hoje em dia reconhece como tal mas eu queria chamar a discussão de que temos que ir pra além da saúde mental André eu só quero concordar com você muito nesse ponto que você trouxe eu acho que é muito importante fazer essa discussão como também a própria discussão sobre o uso de drogas anterior a questão do químico sexo eu também acho que já devemos ir para além do espaço da ideia de saúde mental porque muitas vezes as pessoas estão procurando serviço porque está tendo problema no pulmão às vezes as pessoas estão com problema sabe de pele as pessoas estão mas aí essa marca que ainda é level que ela carrega o uso de drogas é saúde mental e por isso a gente até observa quem vem desse lugar você sabe muito bem uma dificuldade de adesão dessas pessoas nesses espaços porque muitas vezes as pessoas não se veem nesse espaço não é o lugar que eu estou minha questão não é essa e aí tem toda uma discussão que a gente não vai entrar aqui agora sobre o que é a questão dos CAPs e tal o serviço de saúde mental nisso aí mas eu concordo muito com você que a gente tem que pensar a questão do que me segue para além da saúde mental e não cair eu não estou dizendo que nós aqui estamos fazendo isso mas devido ao conhecimento que eu tenho de trabalhadores é muito fácil a gente cair no lugar que a questão de quem pratica o sexo acertuado o sexo químico é uma questão de saúde mental e isso me preocupa também radicalmente isso me preocupa muito porque às vezes como já foi dito mais de uma vez aqui isso é um problema às vezes muitas vezes isso não vai ser um problema vai ser na verdade até uma solução para a vida do sujeito e se por acaso ele estiver propenso a usos indevidos ele tem que ter acesso a informação para que ele possa ter ali pelo menos uma garantia do seu bem-estar e outra coisa é importante também que a gente garanta que essas pessoas tenham acesso como? Produzindo esse cuidado porque não adianta dizer que as pessoas têm que ter cuidado agir de certa forma a gente passar uma lista de cuidados que ele tem que ter ah, beba água ah, espace as drogas ou uma série de listas que existem por aí que são úteis muitas vezes mas que isso vai resolver não, cara as pessoas têm que acessar o cuidado de outras formas as pessoas têm que ter o direito a acessar o cuidado deles e é muito importante que a gente enquanto trabalhadores dessa rede de redutoras de danos pesquisadores trabalhadores e quem se interessa pelo assunto garanta que essas pessoas acessem essas formas de cuidados muitas formas de cuidado muitas vezes os caras querem uma outra forma de cuidado que aí é colocada numa saúde mental e aí é muito problemática é isso eu queria só concordar com você e compartilhar com essa ideia Elisete Oi Elisete vou passar a fala pra Elisete e depois pra Beatriz pra Maria Beatriz que foi nessa ordem que elas levantaram a mão tá bom? Lembrando que a gente tá quase no final da nossa live e temos sete minutinhos depois acho que cai então vamos aproveitar esses minutos aí então vai Elisete você e depois na sequência a Maria Beatriz já pode se colocar tá bom? Quase que eu esqueço de ligar o microfone bom, eu acho que a gente tem que separar o uso de drogas o abuso e a dependência são três coisas diferentes né? Por exemplo da cocaína eu sei dizer que a maioria que usa não fica dependente o problema são essas drogas novas o que me assustou por exemplo é que na Europa cinquenta drogas e duas drogas novas são feitas por semana isso é complicado porque são feitas em laboratórios clandestinos como a própria cocaína a gente não sabe o que vem e o que não vem o que vem misturado até lembro que uma vez teve uma epidemia eu não lembro de que foi se foi de não foi leishmaniose o que foi da cocaína que vinha da Bolívia você lembra? não sei se você lembra foi ali em Bauru naquela região que começou então isso é meio complicado malária foi malária? malária e mulher eu não lembro o que que foi mas teve uma epidemia complicada numa região e eles chegaram fizeram vínculo era de uma droga que vinha acho que da Bolívia e depois o problema da droga é quando ela compromete a vida a vida social o trabalho e a saúde das pessoas então eu acho que a gente tem que diferenciar isso tudo e essas drogas tipo o GHB que tem o problema de dosar tem algumas pessoas que conseguem dosar droga outras não então tudo isso é dependente de cada um e alguns são mais suscetíveis então eu acho que a gente tem que diferenciar essas coisas as drogas as pessoas as situações às vezes uns tem situações tão deprimentes na vida e conseguem ser mais fortes outros tem vidas melhores e não são fortes então a gente tem que ter cada um cada situação cada vida cada droga e o que cada um fica comprometido era isso Beatriz Beatriz você tá com a mãozinha levantada você quer falar pode ser que ela não esteja conseguindo né bom vamos falando se você conseguir a gente te dar a palavra tá bom gente olha faltam quatro minutos aqui pra acabar eu queria saber se a gente tem alguma algum encaminhamento a dar a esse nosso espaço a nossa reunião se a gente entende que foi um momento né pra gente um pouco aprofundar pra gente também conseguir né avançar um pouquinho aí nas nossas discussões do GT então tá aberto aqui o que vocês acham tem algum encaminhamento porque essa questão que foram colocadas aqui a questão da capacitação nós estamos trabalhando lá no GT né temos um grupo que tá trabalhando a capacitação a questão do manejo né que o o Miro traz essa questão do cuidado nós também temos lá o grupo que tá trabalhando aí a pesquisa da mesma forma né que foram as linhas que a gente dividiu pra pra poder dar conta desse assunto todo e e acho que é um pouco isso o que que vocês acham tem alguma questão que alguém gostaria de colocar aqui que a gente pode levar pra lá que a gente enfim pra dar uma continuidade eu particularmente já vou falando que eu achei ótimo todas as colocações mas acho que isso vai um pouco sabe abrindo a mente da gente né vai possibilitando que né que a gente reflita sobre várias questões essa questão do né que que o Carué trouxe da questão do nome né acho que quando a gente fala de sexo aditivado fica mais leve não é não fica já aquele peso aquela coisa então sei lá e pensando como que que a gente avança no sentido da gente ter aí uma né uma forma bacana de lidar com essa questão né com todo o respeito que que as pessoas né com todo o respeito que a gente precisa é nessa questão né é isso e vocês o que que vocês acham tem alguma coisa alguém quer falar eu quero eu queria sugerir que a gente quisesse um um que a gente quisesse uma outra rodada de conversa dessa né que a gente pudesse chamar pessoas de outros estados também para escutar as experiências que vem acontecendo em outros lugares né eu sei que no Rio de Janeiro tem um pessoal também fazendo uma discussão sobre isso eu sei que também no Nordeste essa discussão já está rolando em alguns lugares né para participar aí e no Sul então eu acho que seria legal a gente tentar entender como é que as pessoas estão vendo isso para além de São Paulo e como é que a gente pode dialogar com esses outros lugares e trazer informações e circular o debate bom a gente já teve hoje aqui né o Maranhão né a gente tem o Mato Grosso do Sul que está direto com a gente no GT né acho que é interessante aí a proposta né mais alguém quem está com a mãozinha levantada só agradece só agradece é isso gente eu acho que a gente eu acho que é legal essa questão de fazer outra roda de conversa eu achei que entraram poucas pessoas então depois a gente dá uma avaliada se foi o jeito que a gente fez o convite né o que aconteceu se é o horário que enfim a gente acha que é melhor mas de repente não foi mas obrigado André de estar aqui com a gente sempre disposta né uma pessoa do GT que está aqui trazendo seu conhecimento nos auxiliando nesse processo tão importante obrigada eu queria falar para vocês então que o GT eu gostaria de fazer a próxima live uma próxima live falando de comunicação a gente deu uma avançadinha aqui queria compartilhar né como é que a gente está pensando em levar a comunicação para quem de que jeito e então acho que a próxima live talvez seja interessante né a gente fala um pouco de comunicação e uma outra de capacitação né Miro enquanto a gente não consegue fazer todas essas coisas presencialmente mesmo e tal né para começar a colocar a mão na massa começar a chamar os programas municipais começar a falar né sobre como capacitar como organizar os serviços como vocês falaram serviços especializados né como se reportar para a gente não fazer nenhuma não fazer nenhum constrangimento a ninguém mas abrir as portas aí do serviço quer falar Carol eu só agradecer foi um prazer de participar aqui agradecer encontrar aí pessoal então é isso gente também quero agradecer por vocês terem entrado foi a gente de verdade assim poucas pessoas de fora mas acho que foi tão importante né acho que foi bem gostoso obrigado Carol de atender nosso nosso pedido é legal que entraram pessoas aí o Patrício né nossa que coisa tão longe e tem entrado vou te a gente vai te adicionar no grupo tá pra se você quiser participar das outras vezes obrigado Karen obrigado Miro né de trazerem aí a experiência de vocês pra pra esse momento nosso e nós continuamos lá no GT já já a gente manda o dia que vai ser a próxima reunião e a gente vai avançando aí tá bom muito obrigada boa noite pra todo mundo bom descanso tudo de bom aí pra vocês viu tchau 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 vou sair tá o índio aqui tá tá pode tchau 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 tchau